Esta é a primeira múmia grávida de que se tem conhecimento. A descoberta foi feita por cientistas poloneses que examinavam os restos mortais, parte da coleção da Universidade de Varsóvia. Nossa múmia provavelmente é de Tebas. É a múmia de uma mulher que tinha entre 20 e 30 anos e estava grávida de 7 meses, entre a 26ª e a 30ª semana. De acordo com o estudo dos hieróglifos inscritos no sarcófago, inicialmente considerou-se que a múmia era de um sacerdote que viveu entre o século I a.C. e o século I d.C. Mas os cientistas agora acreditam que pode ser ainda mais antiga e estão tentando descobrir a possível causa da morte. Não se sabe porque o feto não foi retirado, já que o processo de mumificação incluía a retirada dos órgãos que depois eram recolocados dentro do corpo. Talvez os egípcios pensassem que um feto ainda não tinha alma ou ainda não era independente o suficiente para ir para outra vida por si mesmo. Ou talvez fosse apenas uma questão prática. Nesta fase da gravidez, o útero está muito rígido e seria muito difícil remover o feto sem danificá-lo. A múmia foi levada para a Polônia no século XIX e faz parte da coleção de antiguidades da Universidade de Varsóvia. Está no Museu Nacional desde 1917 e está exposta em um sarcófago. A múmia foi levada para a Polônia no século XIX e era uma pessoa que foram feita para a Polônia no século XIX e é uma pessoa que ficou feita para a Polônia no século XIX